Ela começou a te falar sobre o aeroporto do Brasil? Não, ela me perguntou por causa da câmera. Ela disse, oh, você está pronta para o aeroporto? Você está pronta para o aeroporto? E eu disse, oh, sim! Ela disse, oh, eu não sabia que os franceses vão fazer um aeroporto com seis aeroportos ao mesmo tempo. Muito bom! Parece Pizza Hut. Parece aquela supreme... Alguma coisa. Bom dia, galera! Querem conhecer uma loja legal? Vou levar vocês para conhecer a Costco. Costco é uma loja que vende de tudo, meio que no atacado e no varejo também. Mas, assim, tem bastante coisa. É tipo o forte, o macro no Brasil, só que eu acho que é legal pra caramba. Vamos lá. Então, você está indo ao Highway 30, onde nós estamos. E você trabalha em Hillsborough, como as pessoas de Nike ou Solar World ou Intel, é enorme. A lota de pessoas, a lota de pessoas, a lota de pessoas commuteam a essa área. Então, como Marti, é um deles. Então, se você mora por nós, esse é o caminho que você faz, porque é muito cura. Sim. Outro. 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 Esses são bem... Existem... O que você chama? Os supercolários estão lá naquicesa, eu acho. Supercolários. Essa é de partida. O que eles misturem os esperem de informações. E aí, sim, está tipo... E tem muita de ciência que acontece lá, também. Oh, sim? E a economia de Porto Lentí é o Hilton Paraíso. Porque tem muita indústria aqui Por que estão esperando aqui? Porque, legalmente, eles deveriam seguir os mesmos rules Ah, realmente? Isso não acontece no Brasil Não Bikes são completamente... eles têm suas próprias rules Ou eles basicamente ignoram as rules E eles até criaram novos Isso é chamado a Rinko Station A Rinko Station A Rinko Station E tem condos E você sempre complain no Brasil sobre as motores E você diz Por que eles estão indo? Há um signo Olha, eles estão aqui novamente! Vai cair Vai cair Estamos aqui na Costco de Hillsboro Tô tendo um show aéreo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eles têm lá? Hot dog E... A pizza A pizza A pizza Ok A pizza A pizza A pizza A pizza A pizza É A pizza 1,99 dólares 2 dólares esse pedaço de pizza e aqui está mostrado todo por mim é o melhor comprar na cidade, 1,50 dólares para um grande hot dog e uma soda olha tem até aquela can am por apenas 14.500 dólares aqui eles tem promoção tem uma área só de pneus na Costco tem de tudo aqui tem até um photo center que você pode imprimir suas fotos aí aqui tem até uns isso aqui não é nada na verdade é só uma plaquinha que você usa para pagar e pode imprimir em metal olha que legal esse dali o que você está fazendo? é um vlog para os brasileiros sim ok sim tem uma caméras no bairro então deixa eu chamar meu manager ok, é só um vlog ok, deixa eu chamar ok, obrigado tem um vlog tudo bem ok sim aqui tem um drive usb de 512 giga ssd por 125 oitocentos e cinquenta oitocentos e cinquenta cinquenta e cinco polegadas tipo, é difícil uma tv passar de mil é só as acima de cinquenta e cinco polegadas são acima de mil dólares essa marca visual é uma marca muito boa e ela é bem mais barata que as outras olha aqui 65 inches por menos de 1000 dólares 200 dólares a barra com subwoofer olha isso 80 inches 4.900 olha que lindo esses relógios olha esse citizen por 200 190 184 esse citizen aqui olha só esse Invicta por 80 eu acho muito grande eu não gosto desse relógio muito grosseiro assim meu Cássio aqui tá bom e ele inclui também os produtos de limpeza já então só aí já tem uns 30 dólares por... quanto é isso? 150... 159 bom vamos pegar uma existe uma piada aqui entre os amigos que... tem que ter cuidado de filtros ah é que não se entra na Costco sem gastar pelo menos 400 dólares tipo, aqui o negócio já tá subindo já tem 160 ali esse... pra limpar carpete porque agora a casa lá tá com 3 cachorros e ainda vou falar sobre a casa vocês tão curiosos né 3 cachorros aí daí precisa limpar manter esse carpete bem limpo é... eu lembro que as a lâmpada de LED estavam bem caras tanto aqui e no Brasil mas agora baixou bastante ó tipo 7 dólares um pacote com 4 né bem legal e olha a pilha gente pilha é o máximo aqui tem quantas tem aqui? ah tem ali pacote com 40 15 dólares e aqui é um pacote com 32 15 dólares também olha só esse aqui 11 dólares 72 pilhas aqui por 19 dólares tipo, no Brasil a gente quase não compra pilha por causa do preço né aqui quem não compra pilha quer dizer, quem compra pilha é porque tá se ferrando com o meio ambiente porque parece que tu não precisa economizar na pilha mas 300 dólares pessoal se lembra daquele aquela privada que limpava o popô? então tem um aqui ó só que você pode adaptar em qualquer lugar em qualquer outra já existente 300 dólares olha isso aqui 50 dólares esse car jumpstart olha o tamanhinho ele é de lítio ó tem 8 mil 8 amperes né e pode dar partida no carro e claro carregar qualquer tipo de gadget ah que legal essa câmera pra filmar de inspeção né você enfia aquele câmera assim tem um cabo enorme né pode colocar dentro de canos e tal 58 dólares aqui tem toda a parte de supermercado mas supermercado eu não vou mostrar assim pra vocês porque tipo a gente já teve em outros supermercados e aqui tá, tem umas coisas muito baratas mas nada que vale a pena perder tempo ali aqui ó bastante fantasia que o Halloween tá chegando olha que legal isso aqui 350 dólares muito bom pra quem vai em estádio cor 20 dólares 60 dólares essa cadeira sofá de couro reclinável 800 dólares tudo nessa faixa 500 800 olha esse esse é 1.200 meio cafona a lareira elétrica falsa ali né dentro do móvel 630 dólares isso isso é estranho e isso é enorme todo tipo de colchão de 400 200 e pouco 150 esse aqui de solteiro parece ser bem legal olha que interessante essa cama inteirinha dentro da caixa que legal vem toda dobrada ainda tem feito memória essa parte lembra muito a macro e o forte portland organic ketchup for 8,79 olha que legal que legal orgânico eu amo 450 350 essa parte de cereal aqui é pra cair pra trás né tipo aqui ó Fruit Loops por 7,50 olha o 3,50 tamanho da caixa é a caixa de um quilo e meio ou são duas acho que é tem dois pacotes dentro e sucrilhos né que aqui ele se chama Frosted Flakes é um quilo e vinte e quatro por 7,59 e as geleias olha só geleia de morango o tamanho é um quilo 4,99 de pêssego por 4,99 de pêssego Pancake mix Pancake mix eu pensei que deveríamos pegar um uau e olha o tamanho desse pacote eu sei só por 6 dólares eles também tem esse que tem proteína então nós também precisamos de um sírubo sim não não ok você quer provar esse? sim uau isso é muito nossa olha só esse tênis que legal daqueles estilos de pra jogar tênis mesmo 17 dólares ah esses pacotes são muito legais pra fazer vácuo e guarda-roupa né e tal no brasil eu comprei pra colocar na mala pra diminuir o espaço da roupa eu paguei 17 20 reais cada pacotinho desse tá aqui vem 14 pacotinhos por 15 dólares ah fone com cancelamento de ruído 120 dólares bluetooth e aqui o sonho de muita gente ter do lado de fora de casa na saída do quarto uma hot tub por 5.700 uau tamanho desses ursos 30 dólares só pra ter uma ideia do tamanho do urso 130 dólares essa estante enorme pra mim claro sim pra uma oficina um comércio né não pra casa sei lá uma dessa pra garagem então galera pra comprar aqui na cosco né tu é obrigado a ser associado então tem vários tipos de associação e tal que tu paga por ano por exemplo o pet que ele é associado e ele paga 120 dólares por ano 120 dólares por ano pra ser associado aqui tu tem os descontos dos preços aqui né tem muita coisa que é incrível mesmo tu tem desconto nos postos cosco também que o preço da gasolina é bem mais baixo é sabe tem um monte de vantagem é como se fosse um clube de compras tem coisa parecida no Brasil eu não lembro eu acho mais em São Paulo lá no sul não tem muita coisa assim que eu lembre de cartão de de ser membro sabe nossa gente não passou dos 400 dólares é só 277 isso foi real só 277 sim wow então estamos seguros? tudo? não sei não é 10 no car não eu eu não eu que só que só Tchau, tchau.